Preciso te contar uma coisa. Existe um lugar como nenhum outro. Sim, acredite. Aqui você encontra tudo. Oi, ai. Oi. Como não te vi antes? Você nunca viu nada igual. Essa é uma coisa que a gente tem em comum. Tem algo pra você. É bom ver você. É bom ver todo mundo. Estamos preparando para a ignição. Só é preciso se deixar levar. Eu nunca tinha me sentido assim. Chegou um novo Disney Plus. Onde tudo se encontra. A nossa história está só começando. Ao infinito. E... E...